De uns tempos para cá, eu não posso olhar para minha irmã, minha irmã, porque eu vejo nos olhos dela, os olhos daquele médico, que raiva eu tenho dele, senhor Klausowicz, que raiva! Vamos lá. Ainda vale o nosso acerto. O seu navio já vai zarpar. Mas não contei como morreu o professor Krakowicz. Os nazistas bateram nele até a morte na sua frente. Não, ele morreu na minha frente, sim, mas nazistas não bateram nele. O oficial, o oficial é encarregado, não? Estava, ele tinha trabalhado todo dia, estava muito cansado. Sabia que nenhum daqueles homens torturados tinha alguma coisa para dizer, não? Sabia, nenhum deles podia resistir. Então, para simplificar tudo, resolveu dar um tiro no professor Krakowicz, não? Acabar com ele de uma vez. Mas como o oficial tinha batido muito em outros prisioneiros, a mão estava tremula. E ele acabou acertando o professor, mas num lugar que não o matou imediatamente, não? Acho que estava mesmo muito cansado, porque resolveu nem dar outro tiro. Ele mandou jogar a mim e a professor numa cela. O professor Krakowicz sangrou por quinze horas. Eu fiquei do lado dele até a morte. Pude observar seus olhos ficarem de louça, sentir calor, umidade do seu último bafo. Ele morreu com uma certa calma, e depois de uma noite, falando, falando quase sem parar. Ele repetiu a primeira aula que ouvi dele, citou a Ineida, corrigiu o meu latim. Eu ouvi aquele homem morrer na minha frente, aos poucos. Eu estava presente. Ele falava, falava dezessete línguas. E o último som que emitiu, nem uma palavra. Parecia mais um móvel, mais um móvel sendo arrastado na madrugada. Seria bonito se o professor Krakowicz tivesse morrido, dizendo toda ignorância. Um pouco antes de morrer, o professor Krakowicz começou a falar, a falar, sem tomar o folgo por um longo período. De repente... Ele virou o rosto, assim, palavras sem sentido, se me lembro bem. Ai, pobre de mim... Ai, pobre de mim... Aqui estou, ó Deus, para entender que crime cometi contra vós. Mas se nasci, eu já entendo o crime que cometi. Aí está motivo suficiente para a vossa justiça. É o vosso rigor, pois o crime maior do homem é ter nascido. Mas para apurar meus cuidados, só queria saber que outros crimes cometi contra vós, além do crime de nascer, não nasceram outros também. Pois se outros nasceram, que privilégios tiveram que eu jamais gozei? Nasce uma ave, embelezada por seus ricos enfeites, não passa de flor de plumas. Romalete alado, quando veloz, cortando salões aéreos, recusa piedade a um ninho que abandona em paz. Eu, tendo mais instinto, tenho menos liberdade. Nasce uma fera, com uma pele respingada de belas manchas que lembram estrelas. Logo, atrevida, feroz, a necessidade humana lhe ensina a crueldade. Monstro de seu labirinto, eu, e não mais alma, tenho menos liberdade. Nasce um peixe, aborto de ovas e lodo, e feito um barco de escamas sobre as ondas, ele gira, gira por toda parte, exibindo a imensa habilidade que lhe dá um coração frio. E eu, tendo mais escolha, tenho menos liberdade? Nasce um riacho, serpente prateada, que de entre flores surge de repente, de repente, entre flores se esconde onde músico celebra a piedade das flores, que lhe dão um campo aberto à sua fuga. E eu, tendo mais vida, tenho menos liberdade. Assim, assim, chegando a esta paixão, um vulcão, qual é que quiser arrancar do peito pedaços do coração, que lei? Justiça ou razão pode recusar aos homens privilégio tão suave, exceção tão única, que Deus deu a um cristal, a um peixe, a uma fera, a uma ave. Ai, coisci. Dua merda. Por isso, eu salvo o conduto. Saco. O meu salvo conduto. O pior é que eu não entendi nada que o sujeito disse. Não entendi.